Eu vou te dizer que nas escolas tem sido a nossa maior preocupação, tá, Lara? Porque começa a desinformação na escola. Pra começar, tem escolas que têm a segunda-feira sem carne. E a justificativa é porque a pecuária tá acabando com a camada de ozônio, né? Tá emitindo metâneo e tudo mais. É bem complexo tudo isso, porque se tu for pensar, a carne faz parte da história do desenvolvimento humano, da inteligência humana. Da evolução do nosso cérebro. Então, eles estão querendo tirar isso das crianças também. E estão querendo tirar porque acham que realmente acreditam que a carne faz mal. Não, é por questão de militância. É por questões de idealismo que eles fazem e querem impor nos alunos. É uma agenda. É uma agenda. Porque o material vai pronto pro professor. Então, assim como tem um professor que faz questão de cutucar, tem um professor que tem que seguir o material. Então, tem muita inverdade que sai das escolas. É muito triste, assim. Eu tenho relatos de pais que me falaram que os filhos chegaram em casa, pais pecuaristas. E os filhos chegaram em casa e falaram, eu não como mais carne, porque isso aqui tá acabando com o planeta. Vocês estão acabando com o planeta.